Oi gente, uma boa noite a todos. Olá pessoal, com a TV Trabalom, não tem enrolação. Vamos direto ao assunto, o mais resumido possível. Como diz o Antônio da Colmeia, sem blá 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 e sem mimimi. Cerca de 160 mil pessoas perderam dinheiro, pois elas foram vítimas de um golpe. Alguns venderam até casa, para investir dinheiro nessa empresa. Teve gente que teve infarto. Outros não estão conseguindo dormir. Eu investi mil reais, recuperei 718 e perdi 282 reais. Investimentos que prometem retorno financeiro, primeiramente, eles têm que ser regulamentados pelo Banco Central. Então, quando você já ouvi falar de investimentos que garantem uma rentabilidade, já é um indício que pode estar havendo realmente aí um princípio de fraude. Está havendo muitas informações distorcidas. A justiça bloqueou 300 milhões de reais nas contas bancárias, que são ligadas à empresa Aliança Online e ao administrador Ricardo Dantas de Macedo. Boa tarde, família Aliança Online. Com vocês, Ricardo Dantas falando. É com muita tristeza que eu acabei de tomar conhecimento do bloqueio de todas as contas da nossa empresa, inclusive a determinação judicial que o nosso site seja retirado do ar. A gente vai apresentar o critério de eliminar para tentar quebrar essa ordem judicial. Essa empresa é acusada de aplicar aquele golpe conhecido por pirâmide financeira. Segundo a promotora de justiça, Cátia Chaves, a empresa, que tem sede em Palmas, atua em todo o Brasil pela internet. Conforme relato de pessoas e de vítimas que compraram uma franquia de mil reais, o ganho diário era de mais de 80 reais por dia e o valor foi diminuindo. Bom, já diziam meus avós, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O juiz Pedro Nelson Continho, ele determinou também que a Receita Federal encaminhe cópias de declarações dos bens das empresas. A Aliança Online deve se apresentar em até cinco dias, né? E também mostrar a relação de todos os franqueados, valores que foram recebidos, faturamento é das franquias oferecidas. A multa, em caso de não cumprimento dessa decisão, pode chegar a 10 milhões de reais. A justiça bloqueou 300 milhões de reais. Gente, isso não é verdade. Então o patrimônio da empresa hoje, ele gira em torno de 6 milhões de reais disponível. Está muito longe daqueles 300 milhões. Para não ficarem no prejuízo, alguns dos franqueados da Aliança saquearam a loja. E uma loja que teria ligação com a empresa Aliança Online foi saqueada. Mais ou menos umas 80 pessoas foram entrando e foi muito rápido. Em 30 minutos eles arrastaram e meio minutos de eletrodomésticos. Os policiais chegaram a tempo de recuperar alguns eletrodomésticos que foram deixados pelo caminho. Mas ninguém foi preso. Prestem bem atenção. Tem muita gente falando, ah, o meu dinheiro, o meu dinheiro. É que quando a gente faz um investimento, quando a gente arrisca ganhar, a gente arrisca também perder. Bom, nós começamos as investigações através de algumas denúncias anônimas e verificamos que realmente havia indícios de pirâmide financeira. Logo em seguida a gente teve também notícias de que havia indícios de que o proprietário da empresa estava sacando o dinheiro que estava depositado pelos associados, entre aspas, nessa empresa. Então nós tivemos que acelerar as investigações e pedir o bloqueio dessas contas para que não houvessem vítimas mais ainda prejudicadas. De que forma que os associados da Aliança Online podem recorrer à justiça? Eles vão ter que pedir para que sejam habilitados no processo. Pode ser através de advogado, pode ser através do Ministério Público, para que eles possam receber esses valores que eles investiram. Então, pode demorar um certo tempo, mas pelo menos aquele dinheiro está bloqueado até a decisão final do processo. Então nós passamos hoje o dia inteiro reunido com nossos advogados para provar a legalidade da nossa empresa. Escutaram, né gente? Então, todo investimento que depende da entrada de novos investidores não tem um destino certo para aquele capital investido, é pirâmide. Então se alguém ganhou 10 mil reais, certamente esses 10 mil é oriundo do investimento de 10 pessoas que estão iniciando e que ainda não ganhou nada. Não tem ninguém lesado na empresa, pelo menos ainda não. Seu Ricardo Dantas, olha só o texto que mandaram para o nosso WhatsApp. Investi 4 mil reais, estou desempregado e vou perder a minha esposa por causa desse investimento. Cadê o saque que eu pedi? Aliança com o meu O peixe a onça Aliança com o meu O troco onde é que está Aliança com o meu Meus 10% que me prometeu Mudando vidas pelo Brasil E eu investi esse dinheiro, o meu cunhado tirou o dinheiro de comprar o carro Foi investir na empresa, eu estou tomando calmante forte porque eu não consigo mais fazer nada na minha vida E eu gostaria muito que ele devolva o dinheiro de todo mundo Tentamos entrar em contato com o Ricardo Dantas, presidente da Aliança Online, mas não tivemos êxito No dia seguinte, ele mandou esse áudio para nós Vamos ver se a gente faz um acordo judicial aí, porque a intenção da empresa é honrar com todas as pessoas Pessoal, nosso tempo está terminando, restam 50 segundos Vamos encerrar, mostrando dois áudios bem curtinhos, que enviarão para o nosso WhatsApp Tchau e meus pésames, pela perda do seu dinheiro Aqui que ele nos fala é o Augusto, daqui de Campinas Eu estou junto com a Aliança Online, confiando que mais adiante ela vai nos gerar lucros Então o que vocês tem que fazer é buscar as informações corretas E não ficar dando ouvido a coisas que não tem nada a ver É isso aí Augusto, tamo junto Tamo falido junto Olha Ricardo Dantas, eu quero meu dinheiro e eu vou correr atrás de você, porque eu quero meu dinheiro Da minha cara tu não vai ficar sorrindo Eu quero a p*** do meu dinheiro que eu investi nesse c*** Que até agora eu não consegui tirar p*** nenhuma do meu dinheiro Tu és um bandido, filho do c*** que tu és Tu vais pagar tudo que tu tá me devendo, seu c*** Vem pra Aliança, nós queremos mudar a tua vida também Que até agora eu vou correr atrás de você